E aí Acessora em gestão de gastronomia e eventos. Tá chique o negócio. Pedi pra ela falar, porque não esquece. É. De novo, assessora em gestão de gastronomia e eventos. Pegaram? No final eu explico pra vocês o que é isso. Super legal, né? Menina, você conseguiu achar essa receita? Consegui dar um jeito, né? Você foi fazendo, foi indo, testando. Aí você deixou botar um queijinho. Deixei, porque não tem como não ter. Porque a Carolzinha não deixa botar tudo aqui, não. Não deixa, gente. Ela tem Carol, pode ter um pouquinho de manteiga, eu nem pensar. Nem pensar. Pode ter um pouquinho de isso aqui. Nem pensar. Claro, um pouquinho de um queijinho que tem um pouquinho mais de gordura, tem que ter. Mas aí um pouquinho não tem problema. Pra dar um pouquinho de sabor, né, também. Sim, mas a base toda é muito light, né? Muito light. O que nós vamos usar, então? Qual é a receita? Vamos lá. Nós vamos usar creme de ricota. Tá, então. Tá, que é uma ricota, ela é mais delicada. Ela não faz aquele gruminho da ricota. Então, quem não gosta de ricota, essa receita pode ficar super tranquila, porque o creme de ricota, ele não tem aquela sensação de farinha, às vezes, que a ricota dá. É, e é muito gostoso. Tem o light, já a opção light. É, esse é light. Tá, então um potinho, 150 gramas de creme de ricota. Aí eu coloquei 50 gramas, 50 gramas, gente, são duas colherinhas de sopa de queijo gruyère lá ralado. Porque o fondue tradicional, né, o suíço, ele é feito de queijo gruyère. Então, assim, pra gente conseguir ter um pouquinho daquele sabor, porque também não adianta falar, vamos fazer um fondue de queijo, que você vai comer e você vai falar assim, eu tô comendo alguma coisa, mas não é fondue. Entendi. Né? Então, dá um pouquinho daquela sensação. Só conta, então, só pro pessoal de casa, assim, né, e lembrando, o que que tem no tradicional? No tradicional ele tem queijo gruyère, alguns lugares usam mussarela, tá? Mas o tradicional mesmo é gruyère, vinho branco e noz moscada. Tá, e tem uma galera que bota um catuperezinho aí, bota um queijo cremoso. É, mas eu não coloco, né? Você não, tá? Porque eu de verdade não. Aí você colocaria só o gruyère. Só o gruyère, tá? Isso, tá? Tem alguns lugares, na Europa a gente tem alguns queijos que eles chamam aqueles queijos fundidos, né? Que são, parece um catupiry, mas ele é amarelinho. Ele é parecido com um cheddar. Tá. Tá, mas ele tem um sabor um pouco mais intenso. Ele não é tão amarelo, porque ele não leva corante. Então, é um queijo fundido mesmo. Mas tem mais gordurinha. Tem mais gordurinha, mas na Europa existe o light. Gente, nós aqui tínhamos há um tempo atrás um queijo fundido que hoje não existe mais no mercado. Entendi. Tá, que eram umas barrinhas assim, não sei se você lembra disso. Não. Não tô ligando o nome à pessoa. Eu era criança, já faz tempo, sua mãe vai lembrar. Não tô ligando o nome à pessoa, mas na verdade a nossa intenção é a seguinte, ficar com o saborzinho do fundi, porém com muito menos calorias. Com as calorias do Você Bonita. Isso, com as calorias do Você Bonita. Aí deu certo, é. Vamos começar então? Vamos, menina. Então, é super simples, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, todo o fundi, pra dar um pouquinho de aroma e pra também o queijo não grudar na panela, porque antigamente não existia panela com antiaderente. Então, naquela época, na Europa, isso 1600, 1500, era panela de ferro. Então, como é que fazia pra não grudar esse queijo pra ficar aquela pasta na panela, né? Então, passava-se alho, tá? Corta o dente de alho no meio. Na verdade, minha mãe faz isso. É. Que legal! É, beijo pra minha mãe. Ela vai lembrar, porque eu já te falei. É, nossa, sempre quando ela faz um dia, ela faz isso. Isso, primeiro porque ele dá um cheirinho, um aroma gostoso, tá? Eu tô botando um papel, porque ninguém merece... Não, ninguém merece ficar com esse cheirinho de alho depois o dia inteiro, né? Entendi, entendi. Tá, então a gente passa um pouquinho do alho... Tá? Entendi. Toda a panela. Olha que legal! Tá? Ótima dica. Já fica um aroma mesmo. Já fica um aroma, tá? Então, ele já dá... Mesmo sendo esse creme de ricota, ele já vai dar um saborzinho mais diferenciado. Tá. Tá, então passei o alho. Tá. Agora eu vou colocar, então, o creme de ricota. Então tá, então o pote... Essa receita, claro, é só ir ampliando e tal, mas a gente consegue... É, dá pra duas pessoas. Duas pessoas, tá? Duas pessoas, tá? Quando come muito, aí faz um pouquinho mais. Aí, o queijo gruyère, 50 gramas, que são duas colherinhas de sopa. Então, assim, na verdade, o pedacinho de queijo gruyère é um pedacinho desse tamanho, porque 50 gramas é... É bem pouquinho. É. E aí, o ideal é ralar, né? Rala, então por isso que ele rendeu desse jeito, tá? Tá. E aí, vamos colocar vinho branco. Quanto que eu coloco de vinho branco? Tem um jeito de deixar essa receita ainda mais light. Tá. Que é assim, colocar um pouco mais de vinho branco e um pouquinho de amido de milho. Entendeu? Porque daí ele vai grossar, ele vai pegar ponto um pouco mais denso. Entendi. Então, daí dá pra você pôr um pouco mais de vinho branco. Como o vinho branco, ele é seco e ele vai também ferver, então ele vai perder o álcool, na verdade. Então, também não é uma coisa que vai... Não é ruim. Não é ruim. Tem de colocar um pouquinho. Tá, então... Então, faz o seguinte, enquanto você vai mexendo e vai dando um pontinho pra gente... Gente, o perfume está de fundir. É. O aroma total fundir. É por causa do queijo gruyé. É. Total. Total. Menina, não é o cheirinho? É o do gruyé. Aquele aroma que vai subir. Nossa, que delícia. Agora a gente vai temperar com outra coisinha também que dá o sabor do fondue. Tá. Que é a noz moscada, tá? Eu gosto da noz moscada raladinha na hora, tá? Porque aquela que vem moída... Não é a mesma coisa, né? Não. Então, dá uma raladinha na hora. Dá uma raladinha. Tá vendo que ele está mais grosso? Aí nós vamos dar o ponto... O vinho. Escolher um bom vinho também é importante? Tem que ser um vinho branco, seco. Tá. Né? Em geral, aquele que sobra, sabe? Assim, você tomou um vinho, sobrou um pouquinho na geladeira. Aham. Ou compra uma meia garrafa, ou agora tem aquelas garrafinhas em quarto. Isso. Né? A piquenique é uma taça. Gente, é fantástico. Porque daí, quem gosta de usar pra culinária, né? Nesse caso, tem lá, não é caro e já tem um vinho legal. Mas é bem pouquinho. Lembrando que o álcool evapora, né? Aí você acerta com o sal. Olha. Que beleza, hein? Tá vendo? Uma delícia. Será que se eu te fizer um desafio ao vivo, assim, ó, no ar, será que você consegue? Na cara dela. Adoro fazer isso. Ela me deixa nervosa. Deixa louca. Cada vez que ela vem aqui, eu mando um desafio pra ela, pra ela voltar com a receita mais light. O de queijo você conseguiu, porque eu vou experimentar, eu sei que tá delicioso. E o de chocolate? Eu perguntei isso hoje, sabia que dá pra fazer? Dá. Já dá? Será? Chocolate, com chocolate, aquele 90%, 80% e creme de leite ou light ou de soja. Será? Será? Será. Mas creme de leite, será que a gente não consegue ainda tirar o creme de leite? Tenta. Vou tentar. Então tá. Eu já consegui com soja. É, você já... Então, é, com de soja você conseguiu. Então tá. Faz o teste. Tá. E vamos chegar num fundi de chocolate bem bacana. Inclusive pra quem tem diabetes, porque o chocolate, se for 80% cacau sem açúcar... Sem açúcar é perfeito. Sensacional. Ah, Carol, não tá muito doce? Um pouquinho de adoçante, é bom. Aí é com vocês. Aí a receita é com as chefes aqui. Então tá, te espero, tá? Próxima vez. E como é que tá? Quanto tempo, nirinha? Nossa, ficou bom, hein? Menina, tô desesperada aqui, batendo papo. Nem tô me ligando no tempo. A louca. Quanto tempo, nirinha? Dois minutos? Ah, mas tá, dois, dois. Deixa eu provar, vamos pegar. Não, vai dar, vai dar. Vamos sem dar. Não, esse aqui eu vou me acabar. Quem que vai querer fundir aí? Quem que gosta de fundir? Vocês curtem? Gente, essa receita, além de tudo, você barateou a receita, né? Porque o creme de ricota é bem mais barato... É bem mais barato do que... O estúdio tá uma delícia. Deixa eu passar pra vocês, antes de tudo, o contato da Carlinha, como ela falou. Agora, vamos explicar o que você faz. A gente falou, né? Chiquérrimo e tal. Assessora. Em gestão de gastronomia. Em gestão de gastronomia. Então é o seguinte, você vai nos estabelecimentos. Nos estabelecimentos e a gente dá todo o suporte de treinamento. A gente faz revisão de cardápio, revisão de operação, revisão da gestão do negócio como um todo. Então, assim, se tá certo, se tá errada a forma como tá sendo operada, gerenciamento também dos pedidos dos fornecedores, pesquisa de novos fornecedores, toda a parte de treinamento pra todo o staff, tanto de cozinha quanto de salão, porque cozinha a perda é muito grande. É verdade. Aí, assim, toda a parte de sanitária, então toda a legislação do alimento seguro, a gente também dá esse treinamento. Ou seja, a gente faz desde a montagem até a avaliação do negócio que já tá em andamento também. Pra que o negócio dê certo. Pra que o negócio dê certo. Isso é importante a gente dizer. Parabéns. Arrasou. E além de tudo é chefe de mão cheia, então agora eu vou me jogar. Aí, assim, você sugeriu... Ah, deixa eu passar o seu site. www.chefecarlaelage.blogspot.com.br. Tão tudo junto. chefecarlaelage.blogspot.com.br. Você sugeriu batatinha, um pãozinho também mais saudável. Pãozinho de grãos. Então tem hoje vários pães com anguva passa, com grãos especiais, esses pães mais rústicos, né, que a gente fala. Não ficou bom? Não dá nem pra perceber. Tá igual. É, então. Deixa eu ver. Não é? Ah, mentira. É mentira. Enéas, vem aqui. É mentira. Como é que pode? Vem, Enéas, vem logo. Ó. Experimenta. Me diz se isso aqui não é um fundi tradicional. Vai lá. Vai lá. Vai dizer que eu não sou louca, hein? Vai lá. Ele tem jeito de quem gosta de comer. Tem jeito de quem gosta de comer, ó. Não gosta? Sensacional. Ficou muito bom. Não tá incrível? Se joga. Obrigada, querido. Gostou? Se arrasou. Beijo. Obrigada. Chegou na receita do fundi que eu queria. Que eu precisava, na verdade. Todo mundo precisa. Agora todo mundo precisa, né? Gente, se joga. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. A gente volta amanhã ao vivo, meio de meia. Um beijo. Cesta hoje na sua casa e depois chama os amigos. Você vai ver. Olha, foi tomatinho, pepininho, cenourinha. Divirta-se. O fundi ficou sensacional. Beijo. Até amanhã. Opa, eu vou comer mais. Tchau. 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 Tchau.